Amigo Amigo, não zombi da criatura Que teve a desventura e caiu no lamaçal Amigo, se meu violão falasse E a você explicasse a origem do seu mar Diria que ela teve uma porção de amores Que lhe ofertaram palácio e flores Ela não soube aproveitar Diria que a pessoa que mais ela adora Não lhe quer e por isso ela chora Suas mágoas na mesa de um bar Não lhe quer e por isso ela chora Diria que ela teve uma porção de amores Que lhe ofertaram palácio e flores Ela não soube aproveitar Diria que a pessoa que mais ela adora Não lhe quer e por isso ela chora Suas mágoas na mesa de um bar Não lhe quer e por isso ela chora Suas mágoas na mesa de um bar Não lhe quer e por isso ela chora Não lhe quer e por isso ela chora Obrigado.